Olá, bom dia, seja bem-vindo ao AgroRecord. Tem novidade no ar? Agora você pode mandar para a gente sugestões de pautas e vídeos para o nosso WhatsApp 982220018. O atual cenário político e a instabilidade econômica tem provocado insegurança nos produtores rurais, que estão mais cautelosos na hora de fazerem grandes investimentos. Preocupado com isso, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG, promoveu um debate sobre o tema. Pelo celular, seu Eurípedes acompanha a qualidade do leite e comemora os bons resultados. É um olho no gado e outro na economia. Produtor há mais de 20 anos, ele está investindo cerca de um milhão de reais na propriedade. Mas tudo foi feito com planejamento. Esse investimento é para construir um alojamento de animais, ou seja, de vacas leiteiras. As minhas vacas em lactação vão ficar dentro desse composto, chama composto bar. Diferente do seu Eurípedes, Fábio, que é um grande produtor de gado de corte, está com o pé no freio. Ele tem muitos planos para melhorar a fazenda, mas tem medo do atual momento político e econômico do Brasil. A volatilidade econômica faz a gente ficar com o pé atrás nesse momento. Instabilidade política, falta de segurança. Então a gente fica um pouco conservador nos investimentos. Preocupada com a insegurança de muitos produtores, a FAEG reuniu especialistas em política e economia para discutir o atual cenário do país. Uma forma de tentar ajudar profissionais ligados ao agronegócio sobre como agir em um momento onde as dúvidas sobre o futuro são muitas. Nós temos uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e parte da Europa. Então isso tudo reflete nos nossos mercados e na nossa produção brasileira. Então por isso há a importância de discutir essa economia a nível mundial, a nível de Brasil. Foram abordados temas como a alta do dólar e as eleições. De quebra nós temos um quadro eleitoral muito incerto. De um lado uma sociedade muito cansada, que enfim, quer encontrar uma luz no fim do túnel, mas a gente não vê de fato uma clareza do que vai ser o cenário político. Isso gera turbulência nos mercados e para completar a gente está vendo um cenário internacional desafiador que potencializa essa turbulência. Nos últimos dias o dólar ultrapassou a marca de 4 reais. Foi a maior cotação desde fevereiro de 2016. Os impactos estão sendo sentidos por todos os setores. É um momento de volatilidade e obviamente que o resultado eleitoral pode fazer diferença. Apesar de um momento delicado, muita gente acredita que o futuro pode reservar uma boa colheita. Ou para alguns, uma boa produção. Tudo foi feito bem planejado, bem estudado e olhando o conforto do animal, olhando também as condições que eu levaria vantagem a longo prazo. A produção de cana-de-açúcar cresceu 0,4% este ano, o que deve gerar 30 bilhões de litros de etanol. Os dados foram divulgados pela Conab. A safra de cana de 635 milhões de toneladas terá a maior parte destinada à produção de álcool e não de açúcar. Os produtores estão optando mais pelo etanol, porque o preço do açúcar no mercado internacional está muito baixo. E falando em preço, é hora da gente ver aqui na nossa tela a arroba do boi. Preço da rouba do boi gordo, preço médio, a rouba à vista sendo comercializada em Palmeiras de Goiás a 132,92 centavos, em Porangatu, 133 reais. A variação é positiva em 0,3%. E tem mais aqui para você se atualizar. Tem o milho, preço médio, a saca sendo comercializada em Jataí a 30,16 reais, em Cristalina, 30 reais e 91 centavos. Variação positiva de 3,29%. Você já ouviu falar em produtor de água? Pois é, aqui em Goiás tem gente trabalhando para preservar macentes e rios. Além de contribuir para o meio ambiente, é possível ganhar dinheiro com isso. Estamos em Ouro Verde, município com 9 mil habitantes, que fica a 60 quilômetros de Goiânia. Aqui estão os primeiros produtores de água de Goiás. Isso mesmo, produtores de água. Interessante, né? Mas, ao contrário da agricultura e da precária, não é possível plantar ou reproduzir esse líquido precioso. O que esses proprietários rurais estão fazendo é ceder as fazendas para um projeto da Emater que otimiza o ciclo da água por meio de medidas muito simples. É fazer o cercamento das nascentes, o cercamento das APPs, a construção das bacias de captação da água das chuvas e os terraceamentos. Depois do planejamento, vem a execução. E nessa fase, uma das principais ações é o cercamento das chamadas áreas de preservação permanente. São áreas onde existem nascentes de água, onde existem córregos e também rios. Aqui, por exemplo, existe um rego d'água. A função da cerca nesse local é evitar que animais tenham acesso a essa área. Como, por exemplo, o gado. O gado vindo para um local como esse aqui vai pisotear a terra, vai compactar o solo e vai prejudicar a infiltração da água nele no período de chuvas. Mas, justamente, o que o projeto quer evitar. Esse trabalho foi feito na fazenda da professora Márcia Helena do Nascimento. Ela foi a primeira a se inscrever no projeto. As melhorias foram feitas sem nenhum custo pela Emater. O resultado é impressionante. Mesmo no período mais intenso da seca, a vazão de água na propriedade dela aumentou mais de 40%. Apesar dessas ações serem há pouco tempo, que tem um ano ou menos de um ano, mas, assim, esse ano a gente já observou que, assim, a água já tem um pouco mais de água e tudo. E só de, assim, o gado não estar pisoteando, não estar entrando, né, então já houve uma melhora. Outra ação importante do projeto é a confecção do chamado terraceamento. É esse morro aqui, ó, que vai perpendicular à inclinação do terreno. Com esse morro aqui, quando chove, a água acaba se acumulando aqui nesses sulcos. Isso aqui promove, com o passar do tempo, a infiltração da água que vai direto para o lençol freático. Isso é o principal objetivo aqui do projeto. Depois de todas as melhorias, o produtor rural fica responsável por conservá-las. Mas tem um lado bom. Constatado o aumento de vazão, ele recebe todo mês um valor pela venda da água a Saneago. Existe um valor mais ou menos estipulado em torno de R$ 226,00. Eu não sei exatamente esse valor, mas em torno disso aí, para cada hectare da propriedade. Então, se o produtor aceita aquele projeto integralmente, ele vai receber proporcional à área dele. É a área onde o projeto está implantado ou é a área total da propriedade? A área total da propriedade. É a área total da propriedade. É um negócio bom, né? Porque ele não vai tirar nada do bolso e ainda vai ganhar para estar preservando aqui essa estrutura. É, nós não chamamos isso de negócio, né? Eu acho que o produtor, ele já tem essa consciência que ele tem que conservar as nascentes, conservar a água, porque ele depende disso aí, né? E não é só o produtor que depende da água, somos todos nós que dependemos, os animais, as plantações, né? Quer dizer, então o produtor que aceita esse projeto, do meu ponto de vista, ele está cooperando com o meio ambiente, né? Porque ele vai preservar isso aí depois. Dona Augusta foi a segunda do Estado a se inscrever. Depois de constatar um aumento de 25% na vazão de água nas nascentes da fazenda, agora ela espera ansiosa pelo primeiro pagamento da Saneago. Vai ser lucro, né? Porque água é tudo na vida, né? Sem água a gente não vive, né? E agora um recado para você. Ficar mais ligado na Record. Você pode assistir a programação da Record TV 24 horas por dia no seu celular. computador ou tablet. Baixe agora mesmo o Play Plus. Além da Record TV, você tem todo o melhor do esporte da ESPN Extra. E para as crianças, o Play Plus tem desenhos incríveis do Play Kids e Super Toon. Além de uma porção de outros programas. E com o Play Plus, você ainda assiste a produções originais feitas só para você. Baixe agora mesmo. Se o seu celular roda Android, você pode baixar o aplicativo direto no aparelho. Se você usa iOS, entre em playplus.com, faça o seu cadastro e depois baixe o aplicativo. Play Plus, notícias e diversão na palma da sua mão. Gente, eu fui numa fazenda na região de Iguapó e visitei uma queijaria artesanal. Eu vou mostrar para você já já essa produção depois do intervalo. Leandro, você não sabe o que prazer que é você chegar, colocar o leite aqui, tirar uma massa, fazer o queijo prazer que dá. É uma obra de arte. E agora é o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A missão do Senar Goiás é realizar a educação profissional, a assistência técnica e as atividades de promoção social, visando o aumento da competitividade e avanços sociais no campo. E sobre a assistência técnica e gerencial, existe o programa Senar Mais. E para a gente entender melhor, eu convido agora o Guilherme Bizinotto. Ele é gerente de assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Guilherme, bom dia. Quais são os principais objetivos do Senar Mais? Bom dia, Juliana. O Senar Mais tem dois principais objetivos. O primeiro deles é levar uma assistência técnica e gerencial de qualidade para o produtor rural. A nossa metodologia tem um foco central. Aumentar a rentabilidade das atividades produtivas das propriedades assistidas. Então, o nosso técnico faz uma visita mensal em cada propriedade do projeto e estipula metas juntamente com o produtor para ser desenvolvido na propriedade. A partir daí, implementações tecnológicas são desenvolvidas nessa propriedade para alcançar essas metas estabelecidas. O segundo principal objetivo é a capacitação continuada dos técnicos. Os nossos técnicos, veterinários, agrônomos, zootecnistas, técnicos e agropecuária, participam de capacitações regulares. Nosso objetivo central no Senar é especializar o nosso técnico para assistir com eficiência o produtor. Então, como o nosso programa é dividido em cadeias produtivas, o nosso técnico da cadeia do leite se torna um técnico especialista em cadeia do leite através dessas capacitações continuadas que a gente fornece regularmente. Falando em leite, o Heber Brandão é produtor de leite lá de São João da Paraúna e está bem satisfeito com a assistência técnica e gerencial do Senar Mais. Veja só. As coisas mudaram e mudaram bastante. Porque a gente conhecia através de algumas reportagens a diferença que a assistência técnica fazia na vida do produtor. Quando o técnico chegou, a gente não enfrentou dificuldade nenhuma. Todas as recomendações que foram passadas para nós cumprir, a gente cumpriu. E não foi com dificuldade, achando custoso, difícil, não. Foi com satisfação. Porque a cada atividade cumprida aparecia um resultado. Eu sou o Heber Gomes Brandão, sou produtor de leite e eu tenho assistência técnica e gerenciada do Senar Mais. Muito bom ver esse produtor satisfeito. O que é que o produtor rural tem que fazer para conseguir esse apoio do Senar? Juliana, o nosso programa atua em oito cadeias produtivas. Atualmente, a gente assiste 2.500 produtores rurais nessas oito cadeias produtivas em 114 grupos. O produtor interessado em participar procura o sindicato rural do seu município, do município mais próximo, e assina o termo de intenção em participação do programa Senar Mais. Nosso programa, ele funciona através de formação por grupos de produtores. Então, para implementar o programa no seu município, tem que ter 30 produtores por cadeia produtiva para a gente iniciar o trabalho de assistência técnica para esse grupo de produtores. Ok, Guilherme, muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado. E esse foi o Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a safra de algodão deste ano deve bater recorde histórico de produtividade. A estimativa é de que ela chegue a 2 milhões e 200 mil toneladas. Goiás é um dos estados que contribui para esse índice. Nós vamos ver agora na reportagem do Zé Aurélio Mendes. O clima seco é que determina a hora de colher o algodão. Por ter uma estação chuvosa e outra seca, o Centro-Oeste é hoje a região mais procurada por produtores para o cultivo dessa planta. Nesta fazenda, que fica no município de Cristalina, a colheita está avançada. As máquinas trabalham retirando as fibras dos pés e transformando em rolos, como esse, que vão ficando pelo caminho. Há 20 anos, a colheita não é mais feita manualmente. Cada colheitadeira dessas custa 3 milhões de reais. Parece caro. Mas é que o retorno financeiro que o algodão dá também é bom. O produto é cotado em dólar pela Bolsa de Nova York, com alto valor e mercado garantido. Daí, se o produtor consegue uma boa produtividade no campo, já é meio caminho andado. Colher acima de 300 arrobas por hectare já é considerado uma boa produtividade. E a fazenda, nessa safra, vive um bom momento. Aqui estão sendo colhidas 350 arrobas por hectare, em média, bem próximo do recorde estabelecido aqui, que é de 356 arrobas. Eu converso agora com o Marcelo, que é o gerente aqui da fazenda. Marcelo, explica pra gente como é que vocês conseguem chegar a essa produtividade, que é acima, né, já dos 300, que é considerada uma boa produtividade em termos de Brasil. Primeiramente, a gente faz uma boa escolha dos materiais cultivados que a gente vai plantar. A gente possui uma área de pesquisa na fazenda, destinada a essa escolha. O material é desenvolvido na pesquisa por 3, 4 anos, pra depois ser levado pra lavoura. A safra de algodão no Brasil, esse ano, deve bater na casa dos 2 milhões e 200 mil toneladas. Numa área total de 1 milhão 180 mil hectares, a maior de todos os tempos. A fazenda segue no mesmo caminho. Com 160 funcionários, existe há quase 60 anos. E é uma das 17 propriedades do grupo. Aqui, foram plantados em 2018, quase 8 mil hectares de algodão. Mas, ao todo, são cultivados 450 mil hectares espalhados pelo país. O que torna a empresa uma das maiores do ramo no mundo. Além de clientes no Brasil, exporta para a Indonésia, Vietnã, Turquia e Bangladesh. O caroço também é aproveitado. Ele é vendido para as indústrias de ração. Cada rolo desse aqui pesa aproximadamente 2.300 quilos. Do campo, ele vem aqui pra essa área, um pátio, pra guardar pelo beneficiamento. Esse beneficiamento é feito numa usina que fica aqui mesmo, dentro da fazenda. Depois de passar por essa usina, ele se transforma num fardo, já limpo e pronto pra comercialização. Esse fardo, Marcelo, ele já tá com controle de qualidade, ele tá pronto pra venda? Sim, esse fardo, ele tá pronto pra exportação e pro mercado nacional. A qualidade, a gente tem um controle muito rigoroso, né? A gente separa, como você pode ver, em módulos, em ruas aqui. Onde separa por variedade, separa por contaminante, se houver. E com isso faz toda a rastreabilidade. A gente consegue pegar um fardo de pluma de algodão hoje, que tá no nosso cliente, e voltar até o campo e saber qual lavoura, em qual local ele foi colhido. Lindo, né? Beleza? E satisfação dos produtores aqui, né? Que lindas imagens dessa produção, né? Agora a gente vai ver nossa agenda da semana aqui no Agro Record. Você vai acompanhar, ó, tem curso no Senar de Bela Vista de Goiás, manejo de pastagens. Vai do dia 28 até o dia 30 deste mês. Tem 16 vagas, as inscrições estão abertas. E tem mais informações no Sindicato Rural, lá de Bela Vista. E tem mais eventos importantíssimos essa semana. Tem congressos de zootecnia Brasil, aqui em Goiânia. Começa dia 27, vai até o dia 30, as inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no site sbzzootec2018.com.br. Esse evento é muito importante, é o maior evento de zootecnia do Brasil. E vai reunir pesquisadores, professores, técnicos, produtores rurais e estudantes de zootecnia. Gente, e um pecuarista da região de Iguapó decidiu também investir em uma queijaria. A produção dos queijos artesanais, que ainda está em fase de testes. Ele faz queijos com trufas, com alho vegetal e também fermento de brie. Há quase um ano, João Vicente Rodrigues trabalha na fabricação de queijos artesanais. Nós estamos nesse processo de chegar num queijo especial. Para a produção, é preciso disciplina e muita paixão. Helena, você não sabe o que prazer que é você chegar, colocar o leite aqui, tirar uma massa, fazer o queijo prazer que dá. Isso é uma coisa que não dá, é uma obra de arte. O leite usado na produção dos queijos é tirado desse rebanho, que recebe tratamento especial. Isso aqui é composto de bar. Isso a gente consegue manter a melhor média dos animais. Certo. Além do conforto, né? Isso aqui no chão, o que é? É basicamente casca de arroz com o esterco do gado, o esterco de urina. Quando o gado vai pra ordenha, a gente vem com o escarificador. É aerada a cama. Afofa isso de novo. Isso, renova a cama. No momento que elas voltam, elas vêm pra comida e aí alimentam e vêm deitar, descansar. Lá do composto de barn, 60 animais vêm pra cá. Aqui é como se fosse uma sala de espera. É o momento que esses animais vão relaxar e terem também a temperatura do corpo mais baixa pra entrar lá pra ordenha. Depois da ordenha, o leite vai para a produção do queijo artesanal, que ainda está em fase de testes. No início, a gente tava errando muito. Nós perdemos aqui mais ou menos uns 1.500 litros de leite. Sim. Errando. Aí nós trouxemos um suíço, que é queijeiro e que mora na Chapada Diamantina, pra ensinar a gente a fazer queijo. E o processo demora quanto tempo até chegar lá pra cortar o queijo? Olha, a gente coloca o leite, né? Aí nós colocamos o fermento. Sim. Depois de 20 minutos, nós colocamos o coalho. Aham. Pra coalhar é de 40 minutos a 1 hora. Aí nós cortamos a massa. Sim. E aí nós cozinhamos a massa por mais ou menos 40 minutos. Então a gente vai levar dias aí até chegar no ponto de comer o queijo. Vai, vai. Porque a partir do momento que nós pegamos e formamos, ele fica 24 horas na forma. Aham. No outro dia a gente coloca ele na saldoura. Sim. E ele vai pra geladeira, tá? Aí depois disso, ele vai pra sala de maturação. Aqui é uma sala de maturação. Escura, climatizada. Tem que funcionar assim, né, João? É esse ambiente aqui que o queijo precisa pra maturar. Isso mesmo. Com a temperatura controlada. Amena, né? Amena, né? Você tá vendo aqui. Aí ele fica aqui no mínimo 21 dias. Aqui são as datas de quando o queijo veio pra cá. É, é a data de fabricação, que é como se fosse a data de lote, né, que eu controlo eles pela data. É assim que eu sei, eu tenho toda a anotação de cada uma dessas datas, né, pra eu depois ver o que é viável fazer ou não. É um trabalho bem detalhado. É, é um trabalho detalhado. Isso aqui é uma alquimia. Sim, aqui você já tem o queijo com o coalho já vegetal? Esse que você tá segurando. Esse que tá na minha mão. Esse, esse é pra flor do cardo. Você pode ver que ele é um queijo macio. E agora ele tá a pouco tempo. E o cheiro dele também é diferenciado, né? Isso que é. Define esse cheiro pra gente. Amor. João, você tá fazendo muitos testes. Agora é hora da gente fazer um outro teste, né? Vamos experimentar, né? Vamos experimentar. Olha aqui, André. Os furinhos. Esse tá aqui há quanto tempo? Esse queijo, ele tá aqui do dia 26 do 6, esse queijo é. Hum, muito macio. João, esse queijo com trufa, ele é tenro, ele é suave, perfumado. É, é um queijo suave. Saboroso, né? Todo sabor. E dá um gosto diferente. A trufa, a trufa... E eu pensei que por causa da trufa ele ia ficar muito forte. Não. Ficou bem suave. Ficou. Esse é um queijo com fermento de brie. Sim. É a primeira vez que nós estamos abrindo. Então eu não sei o que que tá aqui. Desse, você ainda não abriu? Não abri. É exclusivo, então? É exclusivo. Vamos lá? Vamos lá. Olha só que lindo. Essa marca aqui, ó, dessa tinta, que produto que é esse que você usa pra colocar? É uma violeta agenciana, é um produto que não faz... Comestível. Não faz mal. Não faz mal. Muito macio. Muito. E o sabor completamente diferente. Todos os testes que estão sendo feitos pelo pecuarista têm um único objetivo. Um queijo de qualidade, com sabor exclusivo e que traga destaque para Goiás. Eu espero um queijo com sabor acentuado, né? E aí, isso vai muito de cada queijo, do fermento que eu uso. Uns vão dar um cheiro amendoado, um outro vão dar uma picância. E aí vai do queijo. Então, a gente tem aqui um queijo bastante exclusivo, no fim das contas. Só esse queijo só é fabricado aqui. A minha intenção é conseguir esse selo artesanal, o selo arte, para eu poder comercializar os queijos. Mas não perder esse padrão aqui. Não perder esse padrão. Então, eu acho que isso aqui que é o sentido para mim. Mas você não imagina a satisfação dessa mineirinha aqui, nessa sala de maturação, cheinha de queijos. Esses queijos do João, super saborosos. Agora, eu quero mostrar para você um vídeo que nós recebemos aqui, de uma família um pouco diferente lá na fazenda. Olha só. Essa galinha resolveu cuidar de quem? Desses filhotinhos de cachorros, esses cachorrinhos, coisa mais linda. Olha só. Você também pode mandar o seu vídeo para a gente aqui para o AgroRecord. Sugestões de pautas no nosso WhatsApp, que agora está disponível para você. 982-22-0018. 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Record TV Goiás. Se inscreva. O AgroRecord fica por aqui. Domingo que vem eu te espero. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto